Agora estamos chegando ao trevo aqui de acesso à soledade, ali o cara entraria na cidade agora, mas nós vamos passar por fora, que é mais rápido, vamos pegar o trevo lá de baixo, então aqui nós vamos contornar, nós vamos pegar o outro trevo, aí vamos passar pelo lado da cidade lá, vamos filmar esse trajeto, daria para entrar pela cidade ali, mas para render mais eu vou por fora, vai mais rápido, tem o parque ali, que chamamos desde o sol, bem legal. Aqui em cima esse trevo, você pega a direita e vai acabar os caçal, tem um vídeo já que eu fui para lá, vamos pegar a esquerda. E aí E aí E aí E aí Nós vamos pegar a esquerda, nós vamos sair do lado da Soledad Quando nós dobrarmos, dá para ir para Baros Casal Aqui é outra entrada, aqui vem a tal da Expo Sol, que é um parque, é um parque na beira da cidade ali, bem legal também Ah, vamos seguir aqui por fora, saindo umas construção aqui É bem grandinha a cidade Tem várias entradas, o capa entrando por aqui também Tem várias entradas aqui Tem várias entradas aqui Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vou andar muito aí porque já é 4 horas, eu vou tentar achar aqui o lugar para não chegar tão tarde em casa. Mas conseguimos chegar, é, vendo o que eu vi no GPS antes da cidade, aquela que eu vi no GPS antes da cidade, eu vi no GPS antes da cidade, eu vi no GPS antes da cidade. Eu vi no GPS antes da cidade. Eu vi no GPS antes da cidade, eu vi no GPS antes da cidade, eu vi no GPS antes da cidade. Que legal a entrada da cidade. Bem-vindo.